Eu quero conversar agora com o Juan Todescate, que só neste ano já foram 36 casos investigados no Estado. O Juan está comigo aqui? O Juan, o que é isso, Juan? O que é isso? A gente acabou de mostrar aqui só barbárie. Em alguns casos, o homem ainda dá sinal. Dura quando acontece, como aconteceu com essa mulher em Araquari, você foi lá fazer a matéria, deve ter sentido muita coisa ali. Fica à vontade, Juan, traz as informações para a gente. Muito boa tarde. Boa tarde, Moreira. Todo mundo que acompanha a Tribuna do Povo. Que sequência triste, né? Diversos casos, muita informação. E é triste, mas é uma discussão extremamente necessária. Até porque, no mesmo período do ano passado, nós tivemos 41 mortes de mulheres aqui em Santa Catarina. E o ano passado, 2019, fechou com 58 mulheres mortas por serem mulheres. Simplesmente casos de feminicídios registrados aqui em Santa Catarina. E por isso, é um assunto, sim, que precisa ser discutido. Apesar dessa sequência triste que a gente acompanhou de informações, a gente precisa conversar sobre isso. Você estava falando sobre os sinais que os homens podem demonstrar de que são assassinos em potencial, que as mulheres estão em um relacionamento abusivo. Esses sinais são muito importantes de serem observados. Por isso, a gente conversou com a doutora Débora. Ela é delegada aqui da Delegacia Especializada em Crimes Contra Mulher, aqui de Joinville. E ela falou um pouquinho sobre esses sinais que os homens podem demonstrar. Sinais que as mulheres podem perceber que estão vivendo em um relacionamento abusivo. E o que elas devem fazer, caso estejam passando por essa situação, é a doutora Débora que explica pra gente. Vamos assistir. Nesses casos, a gente orienta a qualquer sinal de violência que essa mulher, que essa vítima, já procure uma autoridade policial, já procure um canal de denúncia pra estar levando pra frente esse tipo de violência que ela está sofrendo. Que pode começar desde um xingamento, uma violência psicológica, uma lesão corporal, até um feminicídio. Então, qualquer sinal de violência, denuncie. Denúncia, o canal de denúncia pode ser o 190, pode ser o 181 também, que é da Polícia Civil. Mas é fundamental que a mulher tenha coragem, tenha força e busque a denúncia pra, por um fim, por um ponto final, nesse tipo de situação de violência doméstica. A gente sabe da dificuldade que é, mas é muito importante que as mulheres tenham força nesse momento e saibam que existe, sim, uma estrutura pra atendê-las em casos de violência doméstica. A delegada comentou também sobre os registros de violência doméstica aqui em Joinville neste ano. Vamos ouvir. Joinville hoje conta com 2.814 casos registrados. E nessa data, em 2019, nós tínhamos 2.726. Então, um pequeno aumento aí nos casos. Eu acredito que esse aumento deve ser o fato de, hoje, haver uma maior informação a essa vítima, mais canais de comunicação que ela pode estar fazendo a denúncia, né? Denúncia no sentido de comunicação à autoridade policial, que pode ser feita tanto pela vítima como por qualquer outra pessoa que tome conhecimento. E aí só vai depender um pouquinho em alguns tipos de crimes. Na lesão corporal, chegando ao conhecimento da autoridade e comprovando-se a lesão, isso invariavelmente se tornará uma ação penal. Diferente da ameaça, que depende de uma representação da vítima para seguir em frente, né? E nesse caso, a vítima, ela pode, até o recebimento da denúncia, ela pode se retratar dessa representação. Só que essa retratação, ela deve ser feita em juízo. Não pode ser feita na delegacia de polícia. A delegada explicou também, a gente fala muito sobre servir de exemplo, né? A punição que serve de exemplo para outras pessoas, nesse caso, para outros homens. Ela explicou a situação do feminicídio, que é um crime mais grave que o homicídio, por exemplo. Ela falou um pouco sobre isso e também como as mulheres podem procurar ajuda mais especificamente. Vamos prestar bastante atenção nesse trecho. É um tema de extrema importância que vem sendo muito tratado atualmente, né? Nada mais é que um crime de homicídio doloso praticado contra a mulher por razões de condições do sexo feminino. Ou seja, é aquele crime que ocorre por menosprezo, por desprezo da qualidade da mulher, né? Passou a ser uma qualificadora do crime de homicídio. Ou seja, as penas tiveram um aumento dos seus limites mínimos e máximos. A vítima deve ser uma mulher, entretanto, quem pratica o crime, o sujeito ativo, pode ser qualquer pessoa, inclusive do sexo feminino. A Polícia Civil de Santa Catarina tem vários canais de comunicações que essa denúncia pode chegar ao conhecimento nosso. O primeiro é ir até a delegacia de polícia, fazer um boletim de ocorrência. Mas também, nessa época de pandemia, temos vários meios virtuais para que isso ocorra. O primeiro deles está no site da Polícia Civil, a Delegacia de Polícia Virtual da Mulher. É só entrar no site pc.sc.gov.br e clicar aqui nesse link cordeiroso aqui. Também o 181 e o 90, como a gente falou, são canais aí até mais simples de conversar com alguém e de pedir ajuda. O fundamental é pedir ajuda, não ficar em silêncio. Você que está sendo vítima de violência doméstica, quebre esse ciclo de violência, denuncie, não tenha medo. Você vai ter toda uma estrutura oferecida pelo Estado para te atender e garantir que você se mantenha em segurança e principalmente viva e bem e continue a sua vida mais feliz perto de quem realmente gosta de você. Tá certo?